TV Animal, oferecimento Faculdade Pitágoras, mude o curso da sua vida. Começando agora, TV Animal, um abraço aí a todos os pais, pelo Dia dos Pais, Semana dos Pais, né? Sejam bem-vindos ao nosso programa, o programa mais fera do canal da gente. O programa de hoje está incrível, sensacional, toda semana é assim, né? E eu estou hoje diretamente aqui do Parque do Sabiá, né? Lembrando pra você, você que quer ter a longevidade, você tem que praticar esporte, esporte você pratica aqui no Parque do Sabiá. Olha, aqui tá lotando todos os dias, muita gente caminhando, fazendo aquela corridinha básica e o mais vantajoso é grátis e você com aquele contato próximo à natureza. E o nosso programa está apenas começando no Ar TV Animal. E o nosso programa está começando no Ar TV Animal. Temporada All Inclusive, Ilha do Sol. De terça a sábado, o verdadeiro open bar. Rebidas, servidas na mesa, petiscos com qualidade. Novidades todos os dias no cartápio. Música ao vivo e preço incomparável é no Ilha do Sol. Provence Roupas e Acessórios. Grandes marcas, você encontra aqui. Lança Perfume. Morena Rosa. Maria Valentina. Moicana. Provence Roupas e Acessórios. Cesare Alvim 2224. Todo mundo sabe que o Uberlândia Shopping sempre promove o Uberlândia Cultural, trazendo grandes artistas de renome nacional e às vezes até internacional para tocarem aqui, dar aquele show de graça. Eu estou aqui com o Eloy do marketing. E hoje, o que o Uberlândia Shopping preparou, Eloy? Acho que é uma grande promessa. Esse projeto a gente tem um enorme carinho em desenvolver há quase três anos já para a saída de Uberlândia. Acho que é um grande presente do Uberlândia Shopping para a comunidade Uberlândia. E já se passam oito edições. Na verdade, hoje a gente comemora oito edições desse projeto. Grandes artistas já pintaram por aqui. É o Seu Valença, a Sandra de Sá, o Tuquinho, o Oswaldo Montenegro, o Jorge Vecilo, o Atchê. E hoje recebendo três grandes artistas no mesmo palco. O Sai Guarabira tem uma história super bacana na música brasileira. E o Flávio Anturini, com grande sucesso também, vai apresentar e brilhantar um pouco nessa noite. E é muito disso. A gente levar essa cultura, dar acesso para a população de Uberlândia para curtir o shopping de uma forma que é uma grande experiência de consumo. De forma democrática, não precisa pagar. É gratuito, 100% o show. Então, vem para cá. Curte, aproveita. Boa música, boa qualidade. Um show lindo que se espera hoje. Nesses três anos, mais de 60 mil pessoas já tiveram presente nesse projeto. Quer dizer, é uma trajetória que a gente buscou com grande aceitação na cidade de Uberlândia. E a gente tende a ter pelo menos mais algumas edições aí. Ainda esse ano, surpresas vão pintar. E hoje sai Guarabira e Flávio Venturini. Gente, agora é trio? Como é que é isso? De amizade sempre fomos um trio. Não só cantamos juntos durante muito tempo, tocamos juntos durante muito tempo, como também fizemos muitas músicas juntos também. Mas agora a gente faz um show em que cada um faz o seu show separado e no final a gente se ajunta para fazer também alguns números. E a grana divide em três? Como é que é isso? Infelizmente sim, infelizmente sim. É mesmo, é? Ô Flávio, você era do 14 Bis, né? É, eu fui do 14 Bis, né? Já saí há muitos anos, mas continuo lá dentro, na verdade, nas minhas músicas, na minha amizade, meu irmão, Cláudio, Magrão, amigos tão queridos, né? E temos esse projeto para acontecer em breve, que eu encontro o meu com o 14 Bis e sai Guarabira. Por que vocês estão sumidos aqui de Uberlândia? Não, que eu saiba, a gente veio aqui com o trio, não veio? A gente veio com o trio de Uberlândia. Quando? Quanto foi, produção? Tem uns seis anos. Seis anos? Ah, mas seis anos, eu era menina ainda na época, eu ia ter seis anos. O que vocês prepararam aqui hoje para o Uberlândia Shopping? Vamos fazer um show intimista, né? Só nós, os violões, o Flavinho com ele, o violão também e um guitarrista, né? E o Flavinho com os teclados também. Vamos fazer uma coisa muito íntima, assim. Legal. Entendeu? O que a gente fala, olho no olho do público. Eu adoro esses shows, particularmente. Não que eu não goste de fazer um show de banda, acho ótimo também, sinfônicas e tudo mais. Mas, esse show em particular, é um show que exige muito de nós todos, né? De cada um de nós, porque você não pode se desconcentrar, né? Porque é um negócio assim, absolutamente pessoal, é olho no olho e vamos que vamos. Estou louco para começar. O Flavinho, aí é uma mistura que vocês criaram, tem canções novas, como é que é? Não, quer dizer, como o Guarabeira já falou, cada um faz o seu show, mas vão acontecer durante o show alguns encontros nossos. No final, a gente vai se encontrar para cantar sucesso, tipo Espanhola, que é parceria minha, do Guarabira. Então, a parceria Criaturas da Noite, minha, do Sá. Então, esses encontros vão acontecer, mas cada um vai mostrar o seu trabalho. Eu vou mostrar meus grandes sucessos e uma ou duas músicas do meu novo disco, que se chama Aventurine. Que legal, hein? Vocês pegaram as duas gerações, né? Como é que é? Eu acho que até mais, viu? A estreia da gente, como trio, eu e o Sá já trabalhamos juntos, foi em 70, 71, mas eu já vinha, ele também, compondo para, desde 66, mais ou menos. Como ele falou, a gente começou com 7 anos, 4 anos de idade. E acho que já pegamos algumas gerações já por aí. Sucesso, então, para vocês nesse show de hoje, que vai ser animal. Faz o símbolo, o símbolo, o animal. Eu ensinei, faz, me ajuda aí, gente. Aí, aí, vamos ver isso aí. MBA é no ITC. MBA executivo. Professores, mestres e doutores. E o melhor preço da cidade. Junte-se a metes brilhantes no ITC Business School. Curso Luciano Rosa. Ensino Jurídico. Exames da OAB. Aulas Presenciais. Ensino Personalizado. Curso Luciano Rosa. Vamos lá. E mais uma vez, a minha convidada, Vera Gatti, aqui da Rede Dark. E hoje, o nosso papo é aqui no Dark For Men, chegando aí o dia dos pais, né? Tanto o filho, quanto o pai, tem também produzido essa data maravilhosa. É isso, né, Vera? É isso mesmo. É um dia de grande comemoração, principalmente para o For Men. Porque o For Men está fazendo 18 anos. E é um salão que vem mudando a cultura masculina de Uberlândia, que começou antigamente, só tinha pequenas barbearias. Hoje, tem centros de beleza. E o For Men é o início e continua com tradição de pais e filhos. É referência, né, aqui em Uberlândia, quando a gente fala em salões para homens, né? O homem de hoje está muito vaidoso, né, Vera? É, hoje é muito fácil, né, receber um homem, porque já foi mudada toda a cultura, a gente implementou o serviço. Na verdade, o For Men não é mais um salão de cabeleireiros, é um centro de beleza masculino. Ele vem aqui, ele passa a tarde, ele passa o dia, né, se produz, né? Ele cuida da... temos o tratamento de dermopigmentação capilar, temos tratamentos de barbas, temos barbas maravilhosas, design, visagismos, né? Tem a manicure, predicure, tem a limpeza de pele. Hoje, nós temos uma gama de serviço, então, realmente, é um centro estético e de beleza masculino. Ô, Vera, e as mulheres reparam muito, né, no homem, né, quando o homem está bem produzido, bem vestido, né? As mulheres só elogiam, né? A gente tem visto, assim, as mulheres trazerem os homens aqui para serem cuidados. O filho pode presentear também o pai, né, conforme... Sim, é o que nós estamos falando, é desse cartão, desse presente, gift card, que o For Men também tem. Os filhos podem vir comprar o cartão antecipado e dar de presente para o pai, para que o pai, no dia dos pais, esteja ainda mais bonito. Mas o Senhor, nosso bem, nos tem alimentado para a nossa alegria. Para a nossa alegria! É um prazer ter você aqui no nosso programa, João Guilherme. E hoje nós vamos falar desse espaço solidário que você disponibiliza aqui no Pão de Batata, para as pessoas que promovem boas campanhas, boas ações para a comunidade, né? Que é um espaço patrocinado pela sua loja e é grátis. As pessoas podem divulgar aqui no nosso programa boas ações. Pois é, muito obrigado aí pela presença de vocês. A nossa intenção é, sabendo a importância que o canal de televisão tem de influenciar as pessoas, é realmente mostrar bons exemplos para poder influenciar as pessoas a ter boas atitudes, né, na vida. Porque hoje você vê a televisão quer explorar muito a violência, essas coisas que acabam aumentando cada vez mais, né? Então a gente tem que divulgar as coisas boas. Então a gente abre esse pequeno espaço aqui nosso, para as pessoas de Uberlândia que fazem algum trabalho nesse sentido aí, para poder estar divulgando esse trabalho. Olha, você que tem uma ONG, você que desenvolve projetos sociais, você que pratica o bem, venha multiplicar essa ideia aqui, ó, no Pão de Batata, inteiramente grátis, patrocinado pelo Pão de Batata. Hoje em dia, as pessoas precisam lidar mais com o bem, né? As pessoas precisam fazer mais o bem, né, João Guilherme? É, porque tem muito mais gente fazendo o bem do que o mal. Só que é pouco mostrado isso, então a gente tem que mostrar mais isso, né? Parabenizar você mais uma vez pela essa iniciativa e lembrando que todo mundo pode ajudar, né? Todo empresário pode ajudar, você também, que às vezes não é empresário, mas você também que desenvolve uma boa campanha, uma boa ação, você pode ajudar. Se cada um contribuir com uma pequena parcela, o mundo pode ser bem melhor. Pode ser, com certeza, bem melhor. E aí eu quero aproveitar, e a todos que estão assistindo esse programa, para vir aqui até o shopping, para fazer a visita aqui para a gente, no Pão de Batata, né? Vim fazer a sua refeição aqui, nós temos uma variedade enorme de produtos, e precisando também, aproveitando o gancho aqui, pode falar, né? Pode falar. Então, aproveitando o gancho, nós precisando também de salgadinho para festas, eventos, compre também da nossa outra empresa, que é a Vovodinha. Nós estamos com uma loja ali nova, recém-inaugurada, próxima ao praia ali, na Rua da Carioca, 809. Olha, tem também lá no Grif, né? Às vezes você quer fazer um almoço, um negócio rapidamente, tem lá no Grif Shop também. Vai lá, que é uma delícia. A rede está expandindo, né? Tá, e a terceira é lá no Roosevelt, em frente ao SESI. Por falar nisso, João Guilherme, quem quiser montar uma franquia da Vovodinha, pode? Ué, é só entrar em contato com a gente, né? Tá certo, então. Vem com a produção do TV Animal, então bate um papo aqui com o João Guilherme, aqui no Pão de Batata. Faz animal, você ainda lembra como é que faz? Animal! Lembra, não? Claro! Lembra! Eu que te ensinei! Quer se deliciar com aqueles salgadinhos quentinhos, crocantes e saborosos, produzidos com maior controle e qualidade? Venha para a Vovodinha. Delicioso restaurante self-serve, se aberto todos os dias. Salão de festas com buffet completo, para atender todos os tipos de eventos. Venha para a Vovodinha. TV Animal, a gente se vê aqui! Programa TV Animal, tenho o prazer de prestigiar aniversário da minha amiga Anicea. Anicea, primeiramente, meus parabéns pelo seu aniversário e pela essa ideia bacana de reunir as amigas e promover uma... É uma festa beneficente, como é que é? Isso, é uma festa beneficente. É possível, então, fazer aniversário e ajudar o próximo? Sim, sim. É só trocar sua lembrancinha por algo que você possa ajudar seu próximo. A Anicea é da Casa da Amizade, do Rotary Club, e ela está sempre ajudando as pessoas, sempre promovendo boas ações. Parabéns, mais uma vez, por você estar sempre ajudando as pessoas, Anicea. E essa é a ideia de fazer seu aniversário diferente. Sim, muito obrigada. Mas é muito importante, eu acho, a gente poder estar ajudando o próximo. Eu troquei minhas lembrancinhas por toalhas, para a gente poder bordar e colocar no bazar da ACD. E tudo que é arrecadado vai para a ACD. Estou reparando aqui, só tem mulheres? Somente mulheres. Você é como bendita o fruto, né? Parabéns, mais uma vez. Sucesso. E eu espero ser convidado para o seu aniversário do ano que vem, hein? Com certeza, está convidado. Mais animal, me ajuda, irmão. Mais animal. Vamos aí. Música Livraria Jurídica Universal. A mais completa em livros jurídicos. Espaço para o estudante. Lançamento de livros. Café com o professor. Entrega grátis. Tudo em até seis vezes sem juros. Jurídica Universal. João Naves de Águia em frente ao UFO. E eu estou aqui na Faculdade Pitágoras, a melhor faculdade do Brasil. Estou aqui com a Andréia Vermonte, coordenadora aqui da Faculdade Pitágoras, que está sempre investindo em novos cursos, né Andréia? Sim, Jota. Nós estamos crescendo, ampliando. O nosso estacionamento hoje tem uma capacidade muito maior para receber os nossos alunos. Haja visto que nós temos aumentado cada dia mais o número dos nossos alunos. Estamos ampliando o nosso número de salas, os nossos blocos. Inaugurando agora os cursos na área de saúde. Já temos vestibular para farmácia. A Faculdade Pitágoras de Uberlândia pertence ao Grupo Crota, o maior grupo educacional do mundo. Você já sai com um currículo, com um upgrade, com um selo que vai abrir inúmeras portas para você no mercado. Aqui é só sucesso, Jota. Andréia, eu sempre mostro, toda semana, as atividades aqui na Faculdade Pitágoras, os novos cursos, a data do vestibular. Sempre a gente tem notícias, sempre a gente está mostrando o que a Pitágoras faz, né? A gente sempre mostrando isso para a comunidade, né? Sim, aqui nós estamos abertos para que vocês possam vir, conhecer, conhecer as nossas estruturas. Lembrando que cada dia temos recebido mais alunos, ampliado esse número de alunos. E se você não se apressar, você vai ficar de fora. Agora, alguns cursos já estão fechando, porque a nossa capacidade até de receber a quantidade de alunos que o mercado tem nos oferecido, tem até sido pequena, haja visto a nossa ampliação. Venha para você não ficar de fora. Ô, Bolívar, dá tempo ainda, Bolívar? Para quem quiser fazer vestibular aqui na Pitágoras? Isso, ainda dá tempo, né? É igual o André estava falando aí agora, são poucas vagas, né? Até mesmo a gente vai começar as aulas agora, a próxima semana. Mas, assim, nós temos aquela promoção relâmpago, né? 50% para qualquer curso da Faculdade Pitágoras usando o Educa Mais Brasil. Isso é promoção de dois dias só, viu, Jota? Liga para nós no 3292-1900 e quem estiver assistindo o programa TV Animal está isendo a taxinha de inscrição. Ô, Bolívar, como que funciona esse vestibular agendado? Seguinte, o pessoal liga para nós, né? Isso aí pode ser segunda, terça, quarta, decorrer da semana. Até no sábado nós estamos atendendo aqui com o plantão, com o pessoal, os consultores, né? Ligou para nós, marca o seu vestibular. É o vestibular agendado, somente uma redação, uma dissertação que o candidato vai fazer. O resultado, se for no sábado, ele já costuma ter na hora. O professor corrige a prova e, automaticamente, ele já faz a matrícula também na hora, tá? E pode utilizar também dos benefícios, financiamento, que é 100%. O aluno só vai pagar depois que formar. Muito bacana, viu, Jota? O bom mesmo é passar aqui, bater um papo com a coordenação, bater um papo com o pessoal aqui do comercial. Tem sempre um curso que combina com você. Mude o curso da sua vida. Faça Pitágoras. A Sebo CDs completa 17 anos. CDs, DVDs, LPs de músicas e filmes raros. Rádios, toca-discos antigos. Venha tomar um café e matar a saudade. Sebo CDs. Praça Adolfo Fonseca 118. Curso Luciano Rosa. Ensino Jurídico. Exames da OAB. Aulas Presenciais. Ensino Personalizado. Curso Luciano Rosa. Vamos lá. TV Animal. A gente se vê aqui. E é sempre bom ter o prazer de receber aqui no nosso programa, ele, o Lazinho, que dá nome à melhor culinária de Uberlândia em toda a região. O Bar do Lazinho. Lazinho, essa semana, né, Semana dos Pais, nada melhor do que trazer os pais pra comemorar essa data aqui no Bar do Lazinho. Realmente, é uma data que não pode passar em branco. Então, dia dos pais, estaremos aqui de portas abertas pra receber os pais, os filhos e as mães também. É bom trazer a família inteira, chegar mais cedo, né, pra comemorar? Exatamente. Pode vir, vem a família inteira. Estamos aqui prontos pra servi-los da melhor forma possível. O Lazinho é a dica pra essa Semana dos Pais. Nós temos aqui uma picanha maravilhosa. E pra aqueles pais mais light, nós temos aí um peixe gregado, com molho de alcaparras ou com molho de camarão. Bem saboroso. Reúna a família, chega mais cedo e venha, você também, para o Bar do Lazinho, há mais de 15 anos com aquele sabor inigualável. Não tem quem copia, né? Exatamente. É o melhor, né? É o melhor. O Linário Mineiro é Bar do Lazinho. Bar do Lazinho, há mais de 15 anos. Sabor inigualável. Provence Roupas e Acessórios. Grandes marcas, você encontra aqui. Lança Perfume. Morena Rosa. Maria Valentina. Moicana. Provence Roupas e Acessórios. Cesário Alvim 2224. Roleta Russa, é, aqui no TV Animal. Felipe, o Arlon e Marcelo, é, diretamente de Uberaba, aqui para o TV Animal, beleza? Tranquilo aí, gente. Já tá afinando ainda? Tá afinando aqui, ué. Tem que estar fazendo o trem certinho. Que legal, hein, gente? De Uberaba, diretamente aqui para o TV Animal. O que som é esse que vocês fazem, hein, Marcelo? Ué, a gente toca meio um grunge. A gente não procura rotular muito o nosso som, não. A gente, sei lá, meio pop, grunge, rock, rock and roll. Legal isso, hein, gente? Ô, Felipão, e eu tô sabendo que vocês estão fazendo sucesso aí, vocês estão bem na fita? Como é que é isso? Nada, tamo correndo atrás aí, mas o caminho do rock é mais difícil, né? Tem que... não é igual o pop, o sertanejo, que as pessoas vão atrás de você. Você é que tem que ir atrás. Você faz o que na banda? Sou baterista. O baterista toca muito, né? É o que mais sofre. Não é igual o tocador de gaita, não. Tem que tirar os trens tudo pra fora, pô, e ninguém ajuda. A desvantagem do baterista é que tá sempre atrás, né? Tá sempre atrás. E os caras lá na frente, é... Tá no lugar certo. Tá certo, então. Ô, alô, é, o Arno. O Arno. O Arno. Quem pôs? Esse nome é artístico ou é de verdade mesmo? Meu nome é artístico, eu não tenho, não. Esse é de verdade mesmo. Sua mãe que pôs mesmo? Onde que ela tava com a cabeça, que ela escolheu esse nome? É porque a família do meu pai é toda, segue, é o Arno Piantamar. Aí todo mundo tem W. Por exemplo, minhas tias são o Wilza, o Elma, meu tio é o Everson, meu pai é o Anderson, meu vô é o Wilson, minhas primas são o Winnie, o Ana. E você faz o que na banda? Eu sou guitarrista e vocalista. Legal, dá pra gente arriscar alguma coisa aqui? Vocês ensaiaram e afinaram o violão, guitarra, alguma coisa? Não, pelo menos, não estamos aquecidos, não. Vamos aquecendo, vamos fazendo alguma coisa, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma música nossa, né, Pelas Estradas. Pelas estradas, pelo caminho, o corpo eu rabisco. Busco outros passos, outros abraços, seu nome tatuador. Esse nome Roleta Russa veio de onde? Então, a gente estava com dois meses de banda, né, todo moleque ainda, e estava com o primeiro baixista, e a gente estava no processo de decisão do nome da banda. Aí aconteceu isso, vamos passar no sinal Roleta Russa e tal, passou no sinal, porra, Roleta Russa, só o nome da banda, aí ficou até hoje. Quase que não existia a banda, né, também, né? Quase que não existia a banda, mas hoje tem muito a ver com o som, porque o som realmente é uma Roleta Russa. O Arlo, eu não aprendi a falar o nome dele até agora, o Arno, o Arno, quem que é o galã da banda aqui? Cara, eu acho que não tem, não, a gente é tudo feio, mas é igual dizem, quando você é feio, compra um violão. Então, eu comprei um violão e... Vocês estão no Facebook, no Zap Zap, tem tudo isso daí, tem um site, como é que é? Tem, nós estamos facebook.com barra Roleta Russa Rock. Quem que ganha mais dinheiro, o pessoal do Rock and Roll ou do Sertanejo? O Sertanejo ganha mais dinheiro, com certeza. Mas o rock, assim, não dá pra viver bem, mas dá pra viver, cara. Vocês estão tocando muito? Até que tem rolado bastante data, viu? Pelo pouco de tempo, a banda tá rolando... Até que tá acontecendo. Tá calo na mão, né? Tá, principalmente no baterista. Ó, gente, quem tá casado, solteiro aqui na banda, como é que tá? Eu tô casado. Você falou rápido, né? Como que ela chama? Como que ela chama? Ela chama... Ela chama Malu. Malu. Maria Luísa. Tá certo. Tá certo. E você? Eu não, tô na área aí. Na área, tá na área. E aí, Marcelão? Tampa Game, gatinhas. Vocês sempre trocam, assim, na hora do show, ou não? Não, não. A gente tá tocando dois violões aqui, mas, na verdade, ele é baixista, né? Cada um usa o seu, né? É, isso aí. O que vocês trocaram o violão? Porque ele não sabe afinar. Tá desafinado esse aí? Você pode ser triste, mas eu te amei, mas eu te amei, mas eu te amei, mas eu te amei, mas eu te amei. Somehow... A Cebu CDs completa 17 anos. CDs, DVDs, LPs de músicas e filmes raros. Rádios, toca-discos antigos. Venha tomar um café e matar a saudade. Cebu CDs. Praça Adolfo Fonseca, 118. Pós-graduação é no ITC. Faça você também ITC. Hoje em dia, não basta ter só um curso superior. Hoje em dia, você tem que ter um diferencial. E o ITC é um diferencial. É o melhor em Uberlândia e toda a região. Tem gente que vem de fora. Tem gente que vem de fora pra fazer pós-graduação, fazer MBA no ITC. Como eu sempre digo aqui no programa, você que é o nosso telespectador, você tem um desconto, você tem um preço diferenciado. Bate um papo aí com a diretora Talita e você fala que viu aqui no nosso programa. Lógico que você tem um plus. O programa tá legal, né? Tá bacana? MBA é no ITC. MBA executivo. Professores, mestres e doutores. E o melhor preço da cidade. Junte-se a Mentes Brilhantes no ITC Business School. Aproveita a última semana dessa mega liquidação aqui na Empório do Sapato. Loja inteira de 20% a 70% de desconto. Capodarte, toda a linha Capodarte, né? 50% de desconto. Olha só as botas. Exclusividade aqui da Empório do Sapato. Essa aqui é Capodarte, ó. Linda, maravilhosa, durável. 50% de desconto. Tem preta e tem caramelo. Chegando aí as festividades agora, esse final de mês aí de agosto. A loja inteira com esse mega desconto, com essa mega promoção. Tem também outras marcas, né, produção? Dumont, Morena Rosa, também com 50%. 50%. Negocie aqui com as vendedoras, com certeza você vai fazer um bom negócio, um bom preço. E bom que você pode levar vários produtos. Tem condições facilitadas também. Uma entrada e mais duas pelo preço à vista. Olha só, tá esperando o quê? Mega liquidação acontecendo aqui na Empório do Sapato. Afonso Pena, 775. Essa aqui você já embrulha, que eu já tenho pra quem dá. Por favor, produção. Temporada ao inclusive Ilha do Sol. De terça a sábado. O verdadeiro open bar. Repidas, servidas na mesa. Petiscos com qualidade. Novidades todos os dias no cardápio. Música ao vivo e preço incomparável. É no Ilha do Sol. Aqui em Uberlândia foi construído a primeira arquibancada pra você contemplar o tempo. É a Sunset Visualization, que vocês estão visualizando aí no nosso programa a partir desse momento. Essa arquibancada fica aqui no Parque do Sabiá, né, do lado do Sabiázinho, né, em frente à feira automotiva que acontece aos dias de domingo. Mas é o propósito dessa mega construção, vamos dizer assim, é pra você que não tem nada pra fazer, pra você fazer alguma coisa. Olha só, você pode contemplar o tempo, você pode contemplar as estrelas, você pode visualizar a feirinha de automóveis. Dá pra você ver também o seu filho praticando skate. Dá até mesmo pra você contemplar ali o nosso monumento ali, o nosso ginásio Sabiázinho, né. Botaram o nome de Tancredo Neves, mas não tem nada a ver com Tancredo Neves. Eu acho que ele nunca veio aqui, né. Morreu, né. Dá pra você contemplar tudo, né. Eu quero inclusive fazer um convite pra você que está assistindo o nosso programa, pra você visitar a obra, né. Você já tá inaugurada, já tá inaugurada, né. É só subir e contemplar, contempla o que você quiser. Você que não tem nada pra fazer, né. Agora você tem o que fazer, né. Até mesmo mudança de lua, né. Fica ali sentadinho, observando, né. Traga uma luneta, o seu estetoscópio, o seu, sei lá o que, luneta mesmo, né produção. Você pode inclusive passar o dia dos pais aqui com o seu pai na Sunset Visualization. A única no mundo inteiro. Exclusividade aqui no TV Animal. Onde você pode observar de tudo. Né, os esportes aquáticos. É claro. Mude o curso da sua vida. Faça Pitágoras. Você assistiu TV Animal. Apareceu aqui. Virou notícia. E aí E aí E aí E aí E aí